Por que é que ninguém é capaz de responder à nossa pergunta? Diz-me, Universo, qual é o sentido da vida? Ei, pessoal, acho que alguém precisa de uma resposta cósmica. Vamos explicar-lhe o sentido da sua mísera existência através de uma agradável canção. Um, dois, três. Quando tu tens um problema e estás sempre a duvidar, só tens de te lembrar que a tua vida é bem vulgar. Para ti uma folha é bem menor, para uma formiga parece maior. É difícil ter no som daí e cantar-nos a canção. Para vocês a Terra é o maior planeta sim, mas a Terra é pequenita, o Neptuno afirma assim. Oh, relaxe. Pois quando tu tens um problema e estás sempre a duvidar, só tens de te lembrar que a tua vida é bem vulgar. Pois o Sol é bem maior que nós, o seu tamanho é atroz, mas isso é só no Sistema Solar, existe algo bem maior. A Pílula quer as galáxias, sem esquecer o Universo. Estes são só os conhecidos e enormes ao teu lado são. Pequeno e minuto, irrelevante, desprezível, no lado escuro do planeta nem fazendo uma careta. A tua vida dura muito lá na terra, não é bem curta, mas aqui cem anos são só o faz pescar de olhos. Sim, pai, tu tens um problema e estás sempre a duvidar, só tens de te lembrar que a tua vida é bem vulgar. Ah, o que é que foi isto? Não sei, mas o mal é deles. Quando acabarem a cançãozinha presunçosa, já o Sol entrou em colapso sob a própria massa e explodiu. Por isso... A tua vida é bem vulgar. Sabem aquele miúdo e há 4,75 mil milhões de anos? Sim. Ele tinha razão. Maionese de pombo! Maionese de pombo! Que desperdício de dia! Nunca vamos saber qual é o sentido da vida. Maionese de pombo!